Música Sabe quando você vai receber alguém especial e quer fazer uma receita, mas que seja rápida? Então pode apostar no talharim a carbonara. É um prato super rápido que a Alana Roriz, chefe, vai ensinar a gente a fazer. Se você tiver um tempinho a mais e quer fazer uma coisa talvez melhor, é a massa fresca, dá pra fazer também, né Alana? Dá sim, fica uma massa saborosa, né? E um prato mais elaborado, na verdade. Agora se não tiver, pode ser um macarrão já pronto, você só faz a carbonara, que é um prato muito rápido, né? Exatamente, é um molho tradicional italiano e ele é bem rápido de fazer, super fácil, vocês vão gostar. Eu já tô ansiosa, curiosa e com fome, então vamos aos ingredientes. 250 gramas de talharim, 2 ovos caipiras, mais 2 gemas, 150 gramas de queijo parmesão ralado fresco, de boa qualidade. 200 gramas de panceta ou bacon, 1 quarto de cebola branca picada, pimenta do reino moída na hora, 50 gramas de manteiga e o sal é a gosto. Pra finalizar, 100 gramas de queijo parmesão ralado e uma folha de salsinha só pra decorar. Ingredientes anotados por onde a gente começa, Alana? Nós começamos pelo bacon, porque ele precisa já estar frito e descansado um pouco, pra que a gordura dele possa ser absorvida. Então nós começamos pelo bacon e depois a gente vai pra massa, porque é muito rápido, vocês vão ver, é bem rápido mesmo. Coloca o bacon com essa gordurinha dele, espera um pouquinho pra só depois colocar a cebola. Isso, isso mesmo. O bacon vai soltar o óleo, a gente vai fritar ele aqui, ele vai soltar o óleo. E depois dele frita que a gente vai colocar a cebola, pra poder dourar e saborizar também. Depois, retira a gordura e mistura o bacon com a cebola. Reserve. Hora de colocar a massa pra cozinhar. Alana não coloca nem óleo e nem sal pra não interferir no molho. A massa feita por ela já tem sal no preparo. Lana, a massa tá cozinhando, aqui a gente tem os dois ovos com as duas gemas, você colocou um pouquinho de sal a gosto. Isso. Aí agora a gente coloca o parmesão, que é pra fazer aquela mistura que fica, dá o sabor ao macarrão agora. Aqui ó. A gente mistura bem. Aqui tem o que? 150 gramas de parmesão. Parmesão. Isso. Isso mesmo. O que é que você vai fazer aqui com isso, hein? Isso aqui nós vamos trazer pra cá. A gente vai trazer o macarrão agora. Tira o macarrão agora do forno. A Lana colocou aqui, bem rapidinho. Ela disse que uns três minutos já tá bom. A massa é fresca. Então, é o tempo de subir um pouquinho a massa. E aí ela já vai retirar um pouco. E você vai misturar, Lana, aquela misturinha que você fez ali dos ovos com o parmesão aqui? Aqui. Nessa vasilha mesmo. Gente, olha que dica interessante que a Lana falou. Os ovos e o parmesão, ela colocou aqui, assim que ela tirou o macarrão, ela colocou a mistura aqui. Ou seja, não vai ao fogo. Por que, Lana? Na verdade, o que cozinha aqui a gema, mas os ovos aqui, é essa mistura, é o calor do macarrão. Se você precisar, você pode colocar um pouco dessa água, pra poder dar mais ainda um pouquinho de cremosidade à massa. Certo? Aí aqui nós vamos juntar no bacon, que já tá quente, é um minutinho na frigideira e pronto pra servir. Agora vem a parte da manteiga, né? Essa é minha. Essa aqui, na verdade, não acontece na receita original. Eu coloco, que é pra poder dar mais um pouco de sabor e cremosidade ao molho, que vai tá aqui no fundo, que vocês vão ver aqui, na hora que eu virar ele ali na frigideira. Pra finalizar, coloca a pimenta do reino e a salsinha só pra decorar. Agora, a melhor parte que eu acho, sabe, Lana? Eu gosto ali de aprender um pouco também, mas a parte de comer é muito boa. Deixa eu experimentar então, pra quem tá em casa, saber se é bom mesmo. A cara é muito bonita já, né? Vamos ver se eu vou aprovar. Delicioso, delicioso. Vou ficando aqui com a Lana, que agora eu só quero comer, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, 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 tchau.